Olá, Histórias dos Empresários está começando e você conhecerá trajetórias inspiradoras. Vitoriano é uma marca de saudabilidade. A gente vem trazendo para o nosso consumidor a ideia de como que ele pode se alimentar melhor. A gente entende que o consumidor tem uma preocupação crescente de entender o que ele está colocando no seu prato. Vitoriano é exatamente poder ajudá-lo a tomar essa decisão. A mudança de hábito é muito difícil. Você tem muitas opções. E a gente sabe que essa mudança drástica nem sempre é simples. Seja porque você não tem acesso, seja porque são muito caros. E Vitoriano vem trazer exatamente a facilidade de você ir migrando essa sua refeição no seu dia a dia com ingredientes melhores selecionados. Essa é a ideia de Vitoriano trazer para o mercado. Vitoriano, saudável, gostoso e para todos. A Doxtia é uma empresa 100% nacional, fundada em 2015, onde nós temos no nosso portfólio de produtos equipamentos e soluções voltados para a segurança das operações industriais e logísticas de nossos clientes. Dentre os principais produtos, a gente trabalha com a linha de barreiras flexíveis, fitas de demarcação de piso, equipamentos e acessórios voltados para a segurança da empilhadeira, portas e cortinas corta-fogo. Todas elas voltadas para tornar o ambiente da operação do nosso cliente seguro dentro das operações e movimentações de materiais. Além de toda a parte da sustentabilidade, que é uma preocupação da empresa, todos os equipamentos nossos são testados e 100% certificados. Por se tratar de equipamentos de segurança, isso garante que, quando necessário, eles vão ter a performance adequada. E para conhecer um pouco mais da linha de produto nosso, visite o nosso site e nossas redes sociais. Doxtia é a sua escolha segura. Nosso programa está aqui na empresa Santos Flora. Vou falar com a Silvia. Silvia, o que representa a empresa de vocês? Ok, obrigada. A Santos Flora está no mercado há 45 anos. Estamos situados em Mairiporã, no estado de São Paulo. Qual a área de atuação, Silvia, que vocês atuam? Segmentos nas indústrias de alimentos, bebida, cosméticas, laboratórios e indústrias farmacêuticas. Silvia, quais os produtos que vocês oferecem para o mercado? Chás, ervas medicinais, aromáticas, especiarias, extratos de ervas e frutas. Visite nosso site e acesse nossas redes sociais. Eugin tem mais de 70 anos no mercado, sempre conhecida pela qualidade, credibilidade e inovações constantes para entregar o melhor produto a seus clientes. A linha de máquinas de sorvete gelata é ideal para quem quer abrir o negócio ou aumentar seus lucros com sua empresa. Nossas máquinas de sorvete são as mais completas do mercado. É perfeito para qualquer tipo de negócio, inclusive o seu. Para saber mais, visite nossas redes sociais. A IES Idiomas é uma das redes mais premiadas do franchising brasileiro. E em 2024, fomos mais uma vez eleita pela revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios como a melhor franquia de idiomas do Brasil. Oferecemos aos nossos franqueados todo o suporte necessário para o sucesso do negócio desde o início da operação. Na IES Idiomas, você tem a chance de transformar vidas através da educação, contribuindo para o sucesso pessoal e profissional de milhares de alunos. Na IES Idiomas, nossos franqueados não têm cobrança de royalties e tampouco de fundo de propaganda. E a nossa rentabilidade média é de 30%. Investir em educação é garantia de sucesso. Quer saber mais como ser um franqueado IES? Acesse o nosso site. Histórias dos Empresários chegou ao fim, mas você pode continuar conhecendo trajetórias inspiradoras através do nosso site www.históriasdosempresarios.com.br ou nas nossas redes sociais Histórias dos Empresários. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto